Está começando o 1TC! O maior campeonato de trocadilhos que este planeta já viu! Aqui pode tudo, só não pode rir! Não esqueça de se inscrever no canal Castro Brothers! Deixe agora o seu like e que comecem os jogos! Sabe qual é o café que fica irritado? É o Caputinho! Por que a ex do Homem de Ferro terminou com ele? Porque ele era o Tony Stalker! E aí? Oi! Tudo bom! Puta que pera! Eu até consigo fazer isso! Faz! O nariz tinha que ser um pouquinho maior! É! Não, eu passo no seu! É, eu ia... Você quer? Alô, Family Friendly! Todo mundo está monetizando tudo! Vamos ler juntos? Tá! Qual o nome da dançarina que encontrou árvores distantes? Qual o nome da dançarina que encontrou árvores distantes? É mesmo, trocadilho! Fala de novo! Qual o nome da dançarina que encontrou árvores distantes? O meu está um pouquinho espaçado para a direita, mas... Então qual é? É, eu não sei. O meu só veio com a pergunta. Eu não sei a resposta. Sheila Carvalho. Entendi. Sheila Carvalho. Ah, sei lá? Sheila. Está escrito. Não, que encontro... A Sheila! Sheila Carvalho. Ficou melhor assim, hein? Depende da perspectiva do que é melhor, né? Sheila. Eu vou pegar outra aqui. Olha... Por que as mulheres gostam dos italianos mais velhos? Não sei. Em italiano. Não sei. Porque é sexy, Gennaro. Eu... Está quase na... Está chegando desse lado só. Não, falei da idade mesmo. Ah, tá. E aí? Vem. Pra biometria vem, não pode faltar ninguém. ah.... Vem. 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 Pra biometria vem. Vem. Não pode faltar ninguém. Ah, tem que brincar, seu... Vem. Vem. Não pode faltar ninguém. Na biometria! Bota o dedo. Não, por favor. Você é visita. Qual o programa musical favorito da Turma do Chaves? Programa music... Que? Calma, calma. Tá tudo bem. Qual o programa musical favorito da Turma do Chaves? É... The Pops Brasil. Popstar. Quase. Quase. É porque ninguém assiste Popstar. Ah, não. É o programa que ganhou a banda Malta? Não faço ideia. Tá vendo? Ninguém assiste. Por onde anda a banda Malta, né? Diz pra mim. Malta. 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 Qual é o site que vende queijo? OLX. Ah, uma piada bilingüe. Desapega, desapega. OLX. Cake. É boa essa, não é? Deu uma fome agora, falou de queijo. Será que tem algum prato de comida aí que o meu guardanapo eu já... A pizza chegou. Cara, isso aqui é sempre. E é de queijo. É de queijo. É de... É de... Gama, né? Como se chama a pessoa que um dia se tornará escrota? Mariana Rabello. Acertou. Porque aqui é só uma crítica a alguém. Entendi. Entendeu? Porque esse jogo é feito pra criticar as pessoas. É isso. E tomar processo depois, no futuro, novamente. É isso. É isso. Mas uma pessoa que um dia se tornará escrota, o nome dela é só crota. Porque ela vai ser uma ex-crota. Ex-crota. Entendeu? Entendi. Tá contagiando. O pessoal aí em casa, ó. Tá, tá. Contagiadíssimo aqui com a animação do Murilão. A senhora dona de casa, nesse momento, tá tocando esse vídeo e a música da biometria, pra ficar feliz. É isso. Sabe o que eu acho que poderia nessa animação? O Faustão Deprimido. Eu acho que caberia bem nesse momento. O Faustão Deprimido? Eu acho que caberia. Então vamos. Você quer que eu fale o quê? A música da biometria com o Faustão Deprimido. Eu não vou pra biometria. Porque eu não quero sair de casa. Então pode faltar alguém. A felicidade... está... no sofá. Junto com o sogrão. Que também, assim como eu, não sai do sofá. Eita... O que acontece quando o Júnior aperta o interruptor? A luz assande. Eu só queria cagar em casa. e aqui eu tô mais duro. O que acontece quando ela? Pode ir. Pode ir, pode ir. Eu passo? Tá bem. Qual o filme que o Jerry tem mais medo? Não sei. 50 tons de cinza. Você sabe qual é o filme que conta a história de um garoto que fazia artes marciais árabes? Não. É o Karate Kibe. Você sabe que o mestre dele gostava de correr atrás de rato, né? O Karate Kibe? É, é o senhor Meowg. 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 E quando ele encontrava o inimigo, ele esfirra. Eu nunca pensei que eu fosse ver tanto emoji do Jiraya. Eu também quero cagar na casa do Santi. Posso falar um negócio antes de começar? Estou com medo. Não, mas não tem problema. É que qual que é o problema? Eu vi que tem uns trocadilhos que é em inglês e eu não sou muito bom no inglês. Ah, você vai vir com brada pronta? Talvez. Então faça. Não, é que eu me formei em inglês na Microlins. E eles não são conhecidos por... Sei bom. Entendeu? O meu professor era daltônico. Até semana passada achava que red era azul. Tá bom. Antes de começar, eu queria dizer pra você, pra você que tá em casa, eu hoje vim pra ver uma pessoa. Essa pessoa não tá aqui. Quem que é essa pessoa? Gigante Léo. Então por isso, eu queria fazer uma pequena imitação. Vocês podem não estar vendo, mas eu estou aqui. O que é isso? O que é isso? É a minha versão masterizada do Gigante Léo. Acho boa. Acho boa. Você não pegou o... Não, eu até pensei em outra coisa quando você... Deus me livre. Ele me livre. Então eu vou continuar. Por favor, as damas, né? Já que eu fiz uma imitação horrível... As damas primeiro. É a minha melhor imitação. Quer ver o Silvio Santos? Por favor. Uma oi. Eu sei fazer a risada do John Kleber. Você acredita? Não. Sei. Ó. Então eu vou ler uma. Qual o cantor que, ao descobrir que é corno, resolve partir para a briga com o amante? Quem? Paulo Ricardo. Mas não riu, não riu ainda. Não, não, não. Isso aqui ele foi. Isso é isso. O que? O que? Vem pra biometria. Vem, não pode falta ninguém. Ninguém. Vem pra biometria, vem pra biometria, vem, não pode faltar ninguém A felicidade tá no dedo que arromba o meu bem Pra biometria, vem pra biometria, vem pra biometria, vem pra biometri... Vem biometria, colocando o dedinho, coloca o dedinho pra digital então, então, então Vai biometria, vai biometria, vai biometria, vai biometria Vai biometria Vai biometria, a digital é que importa na biometria Lá na depois, lá na biô, biometria Como eu queria fazer a biometria agora Vou sair daqui e vou fazer Ui, pode levar, Leila Satisfa os filmes da Marvel? Não, só as propagandas da biometria Sabe o que falaram pro Capitão Steve Rogers quando ele acordou no hospital? Bom dia Capitão, a médica Sim Ah, Capitão América É... É o Steve Rogers Isso Se ele tivesse feito a biometria, eu conheceria Eu conheço todas as pessoas que fizeram biometria Quer que eu fale o nome? Fale A Arão Com dois A's Anderson É porque a Anderson Tá Tem tempo? Não sei, estamos com tempo, diretor? Porque foram 80 milhões de pessoas Ah, então não Ah, tá Qual o programa favorito do Proctologista? Além da biometria Porque o Proctologista faz a biometria no anos do paciente No toba No toba do paciente Ele bota o dedinho no toba do paciente e o paciente faz Novembro Azul Tô fazendo campanha de várias campanhas Novembro Azul Azul, Novembro Novembro Azul Azul, Novembro Programa favorito do Proctologista? Programa do Retinho Vai, Sombra! Retinho Uma banda favorita dos Bezerros? Uma que toca a música da biometria Boy Joven Boy Joven John Boy Joven John Boy Joven Gostei Qual o filme? Que o policial fica chutando os ladrões Máquina... não sei Um tira da pesada Muito boa Obrigado, então ri Tô rindo aqui, ó É assim que funciona É? Vamos lá Vamos lá O que fez a mulher quando ganhou o colar de pérolas? Ela fez Nossa, muito obrigado Ganhei um colar de pérolas É, cara, é muito engraçado isso daqui É muito engraçado Então mostra Sabe o que ela falou? Hã? Que joia Você entendeu? Porque joia Tem joia colada de pérolas É fantástico Qual a jornalista se especializou em falar lanche de rua? Você Era essa Era essa Não é o Gigante Léo? Da Bruna Louise Eu sou o Gigante Léo Da Bruna Louise É o Gigante Léo Parece um gremlin essa coisa Minha casa é o telefone Minha casa é o vinho de pérolas Agora Alvin e os esquilos As coisas tudo, negócio lá fora Hã? Esse é o Pânico na TV Toca aqui Peitinho Pânico na Band O que é o que é que viaja a mais de 30km e quase fura o olho? O que é o que é que viaja a mais... Meu chiclete O que é isso? Ele do fio? Eu... Tem um personagem... É um homem que se assusta com qualquer coisa Quer ver? Hã? Não Agora já passou Agora fui eu mesmo Qual jornalista É porque minha mãe é assim Minha mãe qualquer coisa que ela faz Ela se assusta desse jeito. É verdade, ela se assusta. Quando eu tirei pra fora, ela falou... Nossa, que grande! Não, minha mãe não é mentirosa. O que ela falou? O que ela falou? Essa bimba véia muxa... Mas... Ela falou isso? Ela falou isso? Essa bimba véia muxa... Pra mim, ela não falou isso. Falou. Ela falou, se eu quisesse brincar de amoeba, eu chamava meu neto. Ah! O meu único problema desse programa é... Eu tenho só medo de ficar com aquelas barrigas, sabe? Quando tá... Tá indo legal, aí do nada começa a ficar sem graça total. Eu só não quero que isso aconteça com a gente. Beleza. Vamos lá. Vamos, pode começar. Obrigado. Vamos lá, então. Qual figura histórica cuidava da beleza de idosos? Não sei. Maquiar velho. É bom. É, eu gostei também. Você sabe qual é a figura histórica que sempre comemora quando chega sexta-feira? Qual que é essa figura histórica? Dom João Sextou. É boa essa daí. É. Tipo, mesmo assim de... Juntos amigos e conta, sabe? Mesmo. Vou contar pros amigos. Você sabe... Vou tentar fazer uma de história. Faz, faz, que eu gosto. Tem uma rebelião no Brasil que foi feita por pessoas burras. Você sabe qual é essa rebelião? Qual que é essa rebelião? É a Sabe Nada. É da galera que não sabe nada. Que não... Pessoal não é nem que... É. É galera que não sabe nada. Consegue mesmo, né? E teve uma outra rebelião histórica. Teve não. Teve sim. Certo. Não é possível. Sério? Você não sabia disso? Eu acho que eu faltei nesse dia na escola. Mas conta pra mim. Aí essa foi feita por uma galera que gostava de fazer roupinha de bebê. Roupinha de bebê? Quem é essa galera? A revolução faz roupinha. É uma galera lá do sul. Vai você, vai. Não, eu vou aqui pra... Vai. Mas você é muito boa essa daí. Qual o cachorro que todo mundo tem na barriga? Não sei. É um beagle. Essa é boa. Vila, ela gostou. E qual o cachorro que vive soltando gases? Qual que é o cachorro que... É o Pundo. É o Pundo. Você ganha. Você ganha. Você ganha. Você ganha. Fica doida. Tá dando interferência. Eu acho que ela não morreu. Que pena. Vocês podem não estar vendo? Mas é um choque. O gigante Léo dela é nordestino. Vocês viram? Vocês podem não estar vendo? Ai, Luciana da Ulísio. Como é bom estar aqui com você. Eu esperei que você, pelo menos, dissesse com você também, né? Só com você também, amigo. Obrigado. É que eu tava pensando que eu ainda não fiz a biometria. Não? Não fiz a biometria. Então, ó. Vem pra biometria, vem você pra biometria. Bota o dedo na bexiga da biometria. Bota o dedo porra aqui. Dedo porra ali. Faz biometria. Digita no seu. Eu quero biometria. 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 Biometria! Biometria! Ela chorou. Quer que eu canto uma música da biometria em italiano, que eu aprendi com o Rogério Vilelo? Biome, biome, biometria! Biome, biome, biometria! La dedico aqui, dedico! Lá foi a biometria, né, caralho? Vai fazer um alvo só dedicado... Os maiores sucessos da biometria! Deixe nos comentários quem você quer ver no próximo vídeo! Deixe seu like para mostrar o seu apoio! Inscreva-se! Clique no sininho para ativar as notificações! E tchau!